Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília entrevista dos ministros que participaram do lançamento do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais. Acompanhe. A TVNBR, eu pergunto ao ministro Fernando Bezerra sobre essa articulação que foi tão falada em todos os discursos. Saber dessa articulação que foi tão falada em todos os discursos, como é que ela está com os estados, os municípios. Obrigada. Carolina, obrigado pela oportunidade. Na realidade, eu acho que esse plano, ele se sustenta em dois conceitos fundamentais. A integração dos órgãos federais, isso a presidenta destacou muito, como a ministra Gleisi também, nas falas, de que nós tínhamos, digamos assim, os instrumentos dispersos no âmbito do governo federal e essa nova orientação da presidenta Dilma de integrar, de unir, de comungar dentro de uma única política de defesa civil, mudou muito a nossa capacidade de resposta aos desafios que são colocados por uma agenda que cada vez mais se impõe. Eu vou dar um dado para você. Os desastres naturais no mundo têm causado um prejuízo, segundo dados da ONU, de 300 bilhões de dólares por ano. Então, essa é uma agenda que está começando a tomar espaço de todos os governos, seja de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E é preciso, portanto, que as estruturas institucionais possam estar habilitadas a fazer face a esse desafio. Então, eu destacaria que colocar o governo integrado para trabalhar juntos, junto, foi um grande passo. E acho que essa integração é mais visível, sobretudo naquilo que a presidenta apostou muito, melhorar a capacidade brasileira de predição. Você pode salvar vidas se antecipando com a informação. E nós temos muitos instrumentos, no Ministério da Aeronáutica, no Ministério da Defesa, no Ministério da Agricultura, no próprio MCTTI, vários instrumentos de predição, mas que essas informações precisavam ser agregadas, analisadas, avaliadas, qualificadas. Daí a ideia do SEMADEM. E a integração SEMADEM-SENAD, a informação já tratada, antecipada, para que a gente possa fazer o papel que é o alvo da sua pergunta. A articulação, que é outra perna muito frágil dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil. Nós, de Brasília, nós não temos condições de dar uma resposta adequada sem ter a parceria dos governos estaduais e, sobretudo, dos municípios. Isso é uma questão também de cultura. Nós temos que mudar a cultura da política de defesa civil. Não pode ser uma política reativa, tem que ser uma política que possa ser proativa, no sentido de organizar. Essa, hoje, está publicado no Diário Oficial da União, o chamamento para aqueles 86 municípios. Os primeiros são os 106. 106 municípios, são 80 mil habitantes, correto. 106 municípios, até 80 mil habitantes, com renda pública, per capita, de até 3 salários mínimos. É um instrumento de animação para que esses municípios, que estão naquela, digamos, conjunto de municípios mais críticos, se estimulem a criar uma defesa civil própria, capacite, treines, agentes de defesa civil, tenham uma estrutura mínima a nível municipal, para que a gente possa interagir e a gente possa disponibilizar a informação. Então, esse é um trabalho que não tem tempo para acabar, vai ser permanente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, os nossos representantes, o secretário nacional de defesa civil, fez três viagens aos Estados Unidos. Eu recebi aqui os diretores do FIMA, que é a Agência Federal Americana de Desastres Naturais. O que eles mais recomendam, mais recomendam, capacitação, treinamento e exercícios simulados. Exercícios simulados. Nós temos que fazer simulação em todas as áreas críticas do Brasil. Nós estamos começando. O ano passado já fizemos exercícios, esse ano temos uma agenda de exercícios simulados e queremos ampliar. Então, essa articulação será uma ação permanente, que vai passar pelo treinamento, pela capacitação, pela institucionalização e pela disponibilização de informação entre o Senado e os agentes locais e estaduais da defesa civil. Boa tarde. Guilherme Amado, do Jornal Globo. São duas perguntas para o ministro Aguinaldo Ribeiro. Do montante anunciado hoje, é possível fazer um recorte de quanto vai para o Rio de Janeiro, que teve a região mais afetada, a região serrana mais afetada por uma tragédia natural? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, especificamente, dessas casas que foram anunciadas, Minha Casa Minha Vida 2, como vai ser isso? É apenas para pessoas que venham a perder suas casas ou as que já perderam também serão contempladas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A primeira questão do Rio de Janeiro, os recursos destinados nesse montante, é bom só ressaltar que o montante que foi anunciado engloba tanto a parte de inundação, a parte de enxurrada e a parte também do semiárido, ou seja, naqueles 15,6 bilhões que nós anunciamos, estão intervenções afeitas ao Ministério das Cidades, como também o Ministério da Integração. No caso específico de inundação e enxurradas, que é o caso do Rio de Janeiro, estão previstos para lá investimentos da ordem de 1,9 bilhões de reais. Com relação à Minha Casa Minha Vida, na verdade, esses recursos, porque a gente está falando de recursos, mas também unidades de casa, nós estamos destinando, ou seja, reservando, é lógico que esse contingente de reserva é para o futuro, ou seja, daquilo eventualmente que possa vir acontecer em termos de desastres naturais. Então nós temos já reservado 50 mil unidades, que estão reservadas para uma eventualidade, eventualidade, isso sem, evidentemente, é apenas um foco baseado no histórico que nós temos, mas eventualmente isso vai ser trabalhado à medida que os problemas forem acontecendo. Apenas estão reservadas as unidades dentro da nossa meta, que já está estabelecida de 2,4 milhões de unidades no Minha Casa Minha Vida 2. 50 mil países todos. Queria só fazer um complemento em relação a... e falar também das outras regiões. Quer dizer, no caso de deslizamento de encosta e de enchente, como o ministro Agnaldo já falou, é 1,9 bilhão no rio para a drenagem urbana, contenção de cheia e contenção de encostas. Tanto na bacia do Paraíba do Sul, que também depois vai pegar Minas também, porque é uma bacia que pega Minas, São Paulo e Rio. Então, a bacia do Paraíba do Sul. E região serrana e região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é 1,9 bilhão de reais para o Rio de Janeiro. Para Santa Catarina, são quase 600 milhões de reais para uma intervenção no Vale do Itajaí, que tradicionalmente tem, todo ano, diz o governador Colombo, há alguma ocorrência naquela região de Itajaí, Blumenau, enfim, em toda a região do Vale. Isso significará um número grande de barragens que serão feitas exatamente para controlar essas cheias que ocorrem regularmente naquela região. Lembrar que, com as medidas já tomadas, não é, ministro Fernando? Nos últimos tempos, a ocorrência de setembro do ano passado, já a meta de preservar a vida já foi alcançada. As únicas duas perdas de vida foi porque a pessoa voltou contra a indicação da Defesa Civil de não voltar para pegar documento, a pessoa, digamos, desobedeceu e, por isso, acabou perdendo a vida. Mas já é, foi um evento grande que, mesmo assim, com as medidas de prevenção e alerta, foi possível já resolver. Mas o que vão resolver mesmo são essas obras que foram selecionadas agora. E, em Minas Gerais, será R$ 1,7 bilhão de reais para obras também de drenagem e contenção de encostas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, Betim, enfim, as várias cidades da região metropolitana e também na bacia, no Vale do Rio Doce e na bacia do Paraíba do Sul. Então, com isso, a gente pega, daquelas 17 regiões que nós já tratamos lá, quantas são, Maria? Cinco dessas, a gente já fez a seleção. Agora, nós vamos chamar as outras dez regiões para discutir quais são as obras estruturantes que são capazes de prevenir, mitigar e prevenir novas ocorrências que impliquem mudas materiais e de vidas. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Ministra Maria, tudo bem? Eu estava esperando a senhora terminar ali, queria perguntar para a senhora mesmo. Esses recursos anunciados hoje, eles são contingenciáveis ou não? E a outra pergunta, não é sobre o tema, mas eu não posso fugir dela. O governo está enfrentando uma onda de paralisações em alguns lugares greves. Nessa semana, o Tesouro Direto ficou comprometido. Também, a gente está próximo de elaborar divulgações mensais de áreas centrais da economia e das finanças. Há paralisação do Banco Central hoje, ou seja, há um movimento crescente de paralisações. Queria uma avaliação da senhora de quanto isso tem preocupado o governo e se o governo já, eu sei que semana que vem tem uma nova rodada de negociações, mas se o governo já pensa em alguma solução linear para todos os servidores, que medidas estão sendo tomadas? Porque daqui a pouco as pessoas são afetadas também, na saúde, em outras áreas. Só lembrando aos colegas, a ministra Miriam vai responder, mas só lembrando que essa coletiva é sobre especificamente o plano nacional. Obrigada. Em primeiro lugar, em relação aos recursos, os recursos não são contingenciáveis, os recursos de investimentos são recursos do PAC e que poderão, serão executados sem nenhum limite. Além disso, todos os estados, essas obras, a maior parte delas será feita pelos estados, em alguns casos pelos municípios, e eles poderão, como já foi aprovado pelo Congresso, a nossa presidenta já sancionou, eles poderão usar o RDC como modalidade, que também é muito importante para agilizar a realização dessas obras. Em relação aos movimentos dos servidores, eu tenho dito isso sempre, nós iniciamos o ano com uma perspectiva melhor do que aconteceria com a economia mundial. no final de maio, começo de junho, esse cenário internacional ficou muito nublado, muito difícil, o risco de saída da grecia, enfim, vocês conhecem os dados da conjuntura internacional econômica, isso fez com que o governo tivesse que refazer suas contas. Então, nós preferimos fazer uma análise detida para poder fazer uma proposta, para os casos em que for possível, o governo fazer uma proposta responsável aos servidores. Já fizemos a proposta aos professores, que é uma proposta muito boa, e que nós acreditamos, já assinamos o acordo com o Proífes, uma série grande de universidades está fazendo suas assembleias, e uma parte substantiva está voltando já da greve. Então, nós acreditamos que isso esteja equacionado. Sentamos essa semana com os técnicos administrativos das universidades também. E estamos finalizando essa semana as nossas contas para ver o que é que nós poderemos apresentar aos servidores. Não tenho condição, nesse momento, de adiantar nenhuma informação em relação a isso. Em relação aos eventuais serviços que possam estar sendo afetados pelos movimentos de operação padrão ou mesmo de greve, a posição do governo é de atenção absoluta para garantir que os serviços sejam prestados. É por isso que, por exemplo, a presidenta assinou o decreto 7777, exatamente para garantir que não haja paralisia, por exemplo, nos portos. E isso nós vamos continuar atuando da mesma maneira para evitar qualquer comprometimento da prestação desse serviço. Carina Dourado, da TV Brasil. Ministro Fernando Bezerra, boa tarde. Com que grau de otimismo a gente poderia esperar que não haja novas tragédias no início do ano que vem com os recursos que estão sendo disponibilizados agora? Ou vai levar um tempo maior até que eles já possam fazer efeito na prática? A sua pergunta é muito boa. Primeiro, porque os eventos extremos vão continuar ocorrendo. Eu acabo de vir a uma conferência internacional no Japão, na cidade de Sendai, que foi destruída pelo tsunami, no início de julho. E o Japão lidera essa agenda a nível internacional e lá tinham mais de 112 países presentes. O que nós temos que fazer é ter uma política com a nova cultura. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Os japoneses perderam 20 mil vidas naquele episódio. E eles lamentam que poderiam ter perdido menos. E por quê? Porque os mais jovens subestimaram o tsunami, a onda do tsunami. Tem depoimentos de que os mais velhos subiam para os prédios e pediam aos jovens para irem por lugares mais altos, se afastarem da praia, do litoral. E os mais jovens achavam que era um exagero das previsões. E muitos morreram. Então, é a questão cultural mesmo. Então, na realidade, nós estamos ampliando. Eu fiz questão de realçar. O PAC-2 já tem previsto, já foram listados projetos, selecionados valores da ordem de 13 bilhões de reais em prevenção. Agora, a presidenta está sinalizando que o compromisso dela é virar a política. Ela está mais do que duplicando os recursos. Agora, esses investimentos levam tempo. Eles não vão ser feitos de um ano para o outro. Muitos demoram dois, três, quatro anos, obras de macro-drenagem, canais extravasores, barragens de contenção de cheias. Por exemplo, falou-se aqui do Itajaí, do Vale do Itajaí. Todo o trabalho, o levantamento, foi feito em cooperação com o governo japonês, com a JAICA, que fez um estudo preliminar. Agora que o governo de Santa Catarina está fazendo os estudos, os projetos básicos e detalhados para apresentar o governo federal. Agora, nós vamos investir no sistema de monitoramento e alerta. Serão mais de 25 milhões para melhorar ainda mais a questão. Nós vamos ampliar as barragens existentes. As barragens serão ampliadas para poder ter uma maior capacidade de acumulação de água. Então, tem uma série de intervenções já definidas, aprovadas pelos técnicos do PAC, que analisaram as propostas. E, a depender da natureza da intervenção, elas serão conduzidas pelo Ministério das Cidades ou pelo Ministério da Integração. Eu sou, digamos assim, otimista no sentido de dizer que a gente mudou a política. Na realidade, o Brasil vivia uma política de reação. Ocorria o evento, a gente saía atrás do prejuízo. Na realidade, nós estamos iniciando uma nova fase em que, de fato, nós estamos reforçando a institucionalidade da Política Nacional de Defesa Civil, estamos integrando os órgãos federais e estamos priorizando as ações de prevenção, que não são só obras. É importante também destacar isso. Só a obra não resolve. Nós temos que capacitar, treinar. Nós temos, por exemplo, que levar a cultura da prevenção para as escolas. Na agenda, no currículo escolar, nós temos que entrar. Tem experiências positivas demais em diversos estados brasileiros para introduzir essa cultura, no sentido das crianças já aí sendo formadas, sabendo que é possível ocorrer um evento climático extremo e que isso pode causar não só graves prejuízos materiais, mas também ceifar vidas humanas. Então, eu acho que isso lá vai levar tempo, mas nós estamos cada vez mais motivados porque estamos criando, de fato, uma estrutura institucional que vai permitir à sociedade brasileira enfrentar essa agenda, que é fruto do aquecimento global, mudança de clima. Cada vez mais os eventos vão ser... teremos mais eventos e eles serão cada vez de maior intensidade. Isso não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. E para isso nós vamos ter que investir cada vez mais em prevenção. Estamos animados com isso. Para quem tinha 70 metros, hoje tem 600. Para quem tinha 15 e hoje tem 67 técnicos, concursados, formados. Para quem está vendo os estados agora se moverem, os estados querem fazer salas e espelhos, iguais a essa do Senado. Então, Minas Gerais, São Paulo, começam a entrar em contato aqui com o Senado, de replicar esse tipo de tecnologia, esse tipo de estrutura que nós estamos montando aqui, para que a gente possa ter a informação a tempo e a hora de poder, de fato, prevenir e salvar vidas. Boa tarde, ministro. Eu queria dar uma contribuição aqui, agregar, complementar a informação do ministro Fernando Bezerra. É a questão da tecnologia também, que tem que ser ressaltada. Nós estamos desenvolvendo, para essas áreas já mapeadas e o SEMADEM já em funcionamento, nós temos a capacidade de emitir alertas que é fundamental para essa ação imediata de prevenção que ele está falando aqui. Isso vai contribuir, como já contribuiu, nesses eventos aí que aconteceram no início desse ano, e o SEMADEM já estava funcionando. Todos aqui da Secretaria de Defesa Civil são unânimos de reconhecer que esses alertas, em tempo, ajudaram muito aqui a reação e a proatividade deles. Última pergunta, por favor. Rui Barata Neto, do Brasil Econômico. Tudo bem? Eu queria saber, ministra, falou dos 15 bilhões e 600 são recursos novos. Queria saber se houve algum... Como é que foi formado esse valor desse investimento? Se não foi necessário realocações de recursos, de determinadas áreas para compor esses novos investimentos? E queria saber também se está previsto alguma contrapartida dos estados para reforçar e otimizar os investimentos na hora da contratação das obras. Queria também saber do ministro Raup. Ministro, você falou, se eu não me engano, que são 600 municípios monitorados por alguma coisa desse tipo. Eu queria saber como é que se dá o monitoramento nos municípios para... Se tem alguma inovação nesse projeto? Vamos responder, então, já que eu falei em tecnologia, vou responder antes aqui do ministro Mirim. O número de municípios selecionados são 821. Está certo? Eles não estão ainda mapeados. Eles estão em processo de mapeamento. Na área, na questão, mapeamento geotécnico é feito pela CPRM e o mapeamento hidrológico é feito pela ANA. Na medida que esse mapeamento é feito, essa informação é passada para o CEMADEM que desenvolve toda a rede observacional nessas áreas. Faz um planejamento em função dessa situação real de cada área. A partir desse estabelecimento, desse sistema observacional, o monitoramento é feito continuamente, permanentemente, e tem as informações lá no... São sensores, como é que é feito? Através de sensores que são colocados lá, como radares, proviomes, estações meteorológicas, estações de geotécnicas, para ver a capacidade, a sensibilidade ao deslizamento das encostas, sensores meteorológicos e todo tipo. Então, quando você tem esse... Esses sensores que dão, medem, a suscetibilidade que essas áreas têm ao efeito da chuva, ou ao efeito da chuva seca, por exemplo. E quantos dias antes você está lá? Você está lá quantos dias antes? Permanentemente é feito esse monitoramento. Agora, a resposta, o alerta, para as questões de encostas, é duas a seis horas de antecedência. Para a questão de secas, é dois meses de antecedência. Só queria destacar que, desses 821 municípios, a CPRM, até 31 de dezembro, já vai estar mapeado, 286 estarão mapeados até o final desse ano, que é esse mapeamento geotécnico que está em curso. E até 14, a gente vai estar com uns 821 municípios de mais alto risco, de médio risco brasileiro, todos mapeados. Depois do mapeamento, é importante que eu diga, tem um trabalho que será feito pelo Ministério da Integração, que é o plano de intervenção. Além de mapear, além de identificar a área de risco, nós também vamos dizer o que é que tem que ser feito do ponto de vista da prevenção, para que os municípios e os estados possam preparar os projetos. Nós não vamos chegar a fazer os projetos, mas nós vamos, conhecendo a realidade, sugerir a intervenção a ser feita. O que é que tem que ser feito? Um canal extravasor? Uma barragem? Tem que ser feito aqui uma macro-drenagem? Tem que ser feito aqui um reforço de encosta? Enfim, então vem o plano de intervenção que vai ser dado a cada um desses 821 municípios. General. A ministra Miriam aqui observa, e eu reforço, que evidentemente todos esses sensores estão conectados permanentemente ao CPTEC, ao CEMADEM, e estão à disposição, portanto, todas as medidas que estão fazendo lá, à consideração dos analistas que estão observando o sistema. Perfeito. Em relação aos recursos, é recurso, como a gente diz, recurso novo. A presidenta, desde o ano passado, determinou que fosse feita todo esse trabalho que foi apresentado aqui hoje, que nós apresentamos aqui hoje, ele já vem sendo implantado aos poucos, e no que se refere aos recursos de prevenção, é exatamente consequência dessa discussão. Então, eles estão restritos, como a gente viu lá na apresentação, a 17 bacias prioritárias, que é onde houveram um maior número de ocorrências de perdas humanas e de desalojamentos. Então, essa é a lógica geral. Em relação à contrapartida dos estados, ela será a menor possível. No caso de, uma parte dos recursos, uma parte menor dos recursos é de financiamento, nesse caso, é obrigatório ter uma pequena contrapartida, num passo em geral de 5%, e no do AGU a gente vai minimizar isso ao máximo, porque nós queremos é que essas obras sejam executadas o mais rapidamente possível para evitar novas, ou mitigar, como disse o ministro Aguinaldo, novas ocorrências. Ok? General. Boa tarde. Eu entendo perfeitamente por que as perguntas todas são dirigidas à equipe de ministros, porque, na realidade, nós falamos de defesa civil e não de defesa militar. Como eu estou fardado aqui, as perguntas... Mas eu gostaria de fazer apenas um comentário muito breve, dizer que o Ministério da Defesa sempre esteve junto com a Defesa Civil em todos os momentos e não podia ser diferente porque é uma ação subsidiária e a gente faz questão de estar presente em todas essas situações. Não somente nas situações agradáveis, não somente nas situações fáceis. Mas nós estamos dentro desse plano localizados em dois eixos. Não somente o eixo resposta, como no preventivo também. E aqui eu queria destacar a figura do Sensipan, que aglutina, junto com esse trabalho de prevenção, a sua presença com 11 radares meteorológicos, rede de detecção de descargas atmosféricas, antenas de comunicação, satélites fixas e móveis, estações meteorológicas de superfície, instalações do Senad em Manaus e em Belém, aviões R-99 e R-35 para imageamento, acervo de dados e imagens. E a capilaridade que as nossas organizações militares atribuem ao Estado, ao país, permite que nós estejamos em alguns momentos em apoio à defesa civil e em outros momentos coordenando, inclusive, algumas ações. Recentemente, eu comandava a brigada de Caçapava e nós tivemos aquele incidente em São Luís do Paraitinga, onde as imagens daquela catedral, daquela igreja desmoronando ali foi para o país inteiro e, uma hora depois do incidente, nós estávamos lá com a nossa brigada lá dentro, junto com a defesa civil, em apoio àquela situação e, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito lá. Assim, como São Luís do Paraitinga, nós estamos em todo o território nacional, não apenas com o Exército, mas com a Marinha e a Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo entrevista sobre o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, lançado hoje em Brasília. Vão ser investidos R$ 15,6 bilhões em obras de infraestrutura, como drenagens e contenções de encostas nas regiões prioritárias. Está previsto também o mapeamento de 821 municípios até 2014, onde podem ocorrer deslizamentos e enxurradas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. tchau. . . . . . Obrigado.